Ah, 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 ah Madrugada muito louca, essa garota se diverte Quer ficar maluca fumando todo meu beck Quer ficar maluca joga a bunda aqui pro chefe e vai Ai, 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 ai Apaixonado nela, as putaria tá demais, vai Ai, 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 apaixonado nela, as putaria tá demais Ai, 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 apaixonado nela, as putaria tá demais Ai, 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 apaixonado nela, as putaria tá demais A profissão do DJ é deixar elas maluca A profissão do DJ é deixar elas maluca Ela gosta Kikatuka Ela gosta Kikatuka Ai ai ai, Ai 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 Apaixonado nela, as putaria tá demais Ai ai ai, Ai 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 Apaixonado nela, as putaria tá demais Ai ai ai, Ai 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 Apaixonado nelas, pitaria, tá demais Que queijão o brabo, o brabo do Mandelão